Esse é o doido! Gravou bonitinho? Grava não pra ver se mais o que é o computador A partir de agora! A partir de agora! A partir de agora! No Varani! No Varani! No Varani! No Varani! No Varani! No Varani! O que é? Vai vai piru! Vai vai piru! O cegão te pega firme! Manufu te pega firme! O bonde do Guarani! É que vai te pegar firme! Madrugadão te pega firme! O piu piu te pega firme! O bonde do Guarani! É que vai te pegar firme! Talibã te pega firme! O din din te pega firme! O bonde do Guarani! É que vai te pegar firme! Jamelão te pega firme! Mano, o Fute pega firme O bonde do Guarani Que vai te pegar firme Vai, vai, virou Só não cruxar Vem para a me арica Que agora O borde do Guarani é que vai te pegar firme O borde do Guarani é que vai te pegar firme O borde do Guarani é que vai te pegar firme Vai, vai, virou, vai, vai, virou Joga! Prepara a piroca que agora eu fico de quatro pra você botar Só não cu, só não cu, só não cu, só não cu Só não cu...